O vídeo de hoje é esse kit de higiene bebê aqui, ursinho marinheiro É um kit composto por três potinhos, pequeno, médio e um grande Útil pra pôr cotonete, algodão, termômetros, remedinhos do bebê, o que quiser Se você gostar desse vídeo, dê um joinha pra mim Quem ainda não foi inscrito em meu canal, subscreva o meu canal E quem quiser ver como se faz esse kit de higiene bebê aqui, é só acompanhar esse vídeo O vídeo de hoje é um kit de pote de higiene bebê Há um tempo atrás eu fiz um aí, só que eu não dei o passo a passo, eu não mostrei como que eu fiz Eu fiz um pra menina, pra filha de uma amiga minha que ia nascer E eu fiz e depois eu mostrei aí no canal Aí tem gente pedindo pra eu dar o passo a passo Hoje eu vou fazer um, é igual aquele Só que é assim, aquele lá eu fiz de ursinha marrom E esse eu vou fazer de ursinho marinheiro pra menino Mas o processo é o mesmo E a decoração cada um decora como quiser Aqui eu tenho o molde com as medidas São três potinhos, o pote grande ele tem 28 cm de largura por 12 cm de comprimento O pote médio ele tem 28 cm de largura por 10 cm de altura aqui de comprimento E o pote pequeno ele também tem 28 cm de largura por 8 cm de altura aqui E aqui tá o molde do enfeite do ursinho marinheiro que eu vou usar no meu kit de higiene bebê Aqui tá a carinha do ursinho, aqui tá a fuça dele Esse daqui é a orelha, tem que cortar duas vezes, não é a orelha, é essa parte de dentro aqui da orelha Cortar duas vezes Aqui é o chapéuzinho de marinheiro dele Esse daqui é um detalhezinho que vai no chapéuzinho de marinheiro A âncora que eu vou usar em um dos potinhos O barquinho a vela que é esse daqui junto com esses aqui que eu também vou usar em um dos potinhos E a boia que eu também vou usar em um dos potinhos Vou deixar o molde, os moldes lá na minha página do face E também no meu blog pra quem quiser fazer do ursinho marinheiro Quem não quiser faz os potinhos da cor que quiser e decora do jeito que quiser O meu hoje eu vou fazer de vermelho, azul e branco e vou decorar com ursinho marinheiro Eu já deixei o potinho médio e o potinho grande feito E vou fazer só o pequeno que é o mesmo processo É a mesma coisa, a única diferença é o tamanho Que é o de 8 centímetros Ó, eu já cortei os meus EVAs Eu cortei um EVA aqui 28 centímetros aqui de comprimento Por 8 aqui de altura Que é o potinho menor Cortei no branco, o EVA branco E colei um EVA cinza também aqui por dentro Pra ele ficar bem durinho tem que ser bem durinho Porque o meu EVA ele é de 2 milímetros Então eu cortei um cinza e um branco Pra ele ficar bem durinho Ficou um EVA de 4 milímetros Quem usar EVA de 4 ou 5 milímetros Só usa um EVA Quem usar EVA de 2 milímetros tem que cortar um outro Pra ficar firme o potinho Eu aqui em Portugal eu não acho ainda Aqui na minha cidade EVA de 4 e 5 milímetros Só acho, o mais grossinho que eu acho aqui é de 2 Essa parte de trás aqui que eu cortei em cinza Vocês podem pôr na cor que vocês quiserem O meu potinho ele é branco A parte cinza é só pra deixar ele firme Eu podia colocar aqui atrás um outro branco Ou uma cor pele ou uma outra cor qualquer Coloquei cinza porque eu tinha EVA cinza É o que eu uso menos Então eu coloquei aqui Agora o que eu vou fazer aqui Eu vou colar esse meu EVA Já colei um no outro Agora eu só vou colar assim Aqui atrás e aqui um no outro Passar um pouco de cola quente E colar o meu EVA Passar cola aqui Cola quente E colar assim Ó O potinho vai ficar assim Agora o fundo do potinho Eu vou usar aqui também um quadradinho de EVA cinza Que dê pra colar aqui O fundo também eu vou fazer revestido de dois EVA Eu vou colar o cinza e depois eu vou colar o vermelho Que vai ser a parte de baixo aqui do meu potinho Vou colar o cinza Que é o fundo do meu potinho Só vou colar assim Segurar assim pra colar Depois eu vou recortar aqui os excessos Já colou Agora eu vou recortar aqui ó Os excessos aqui Ficou com um fundinho cinza o meu potinho Agora eu tenho mais um pedacinho de EVA vermelho Vou passar cola aqui Vou passar cola aqui Em todo esse meu pedaço cinza aqui Todo esse meu fundo cinza aqui de potinho Bastante cola pra ficar bem coladinho E vou colar aqui no EVA vermelho Segurar bem aqui pra colar E depois cortar os excessos A mesma coisa que eu fiz com o cinza Ó Já colei o fundinho vermelho no meu potinho Ele tá assim por enquanto Agora eu tenho aqui ó Uma tira de EVA vermelho Ela tem dois centímetros aqui de altura De largura E ela é uma tira bem comprida assim Eu não medi quanto ela tem de comprimento É uma tira que tem que dar Pra eu fazer a volta aqui ó Eu cortei ela do tamanho do meu EVA Da minha folha de EVA E vou colar ela aqui assim ó Na lateral do meu potinho Aqui assim ó Pra fazer a volta aqui Da lateral do meu potinho Pra ele ficar assim Só vou passar passando cola E colando aqui O meu A minha tirinha vermelha aqui No meu potinho aqui Com cuidado e devagar Só ir passando cola E vou colar toda ela aqui Na lateral do meu potinho Só isso que eu vou fazer Com essa tirinha Já colei todo Vou cortar esse excesso aqui Que sobrou E esse excesso Eu vou usar ele aqui ó Pra colar aqui Atrás aqui Na emenda aqui Do meu potinho Como que eu fiz Eu fiz nos outros também Colei aqui Pra tampar a emenda Antes Eu tenho a outra tira também Que eu cortei Ela também Tem dois centímetros E ela Também é do tamanho Do comprimento do meu EVA Que é pra fazer A tampa Do meu potinho Pra fazer a tampa O que que eu faço Eu pego essa tira Eu coloco ela aqui No meu potinho Um tanto que eu vejo Que dê pra entrar E sair do potinho Folgadinho assim Ó O que que eu vou fazer com ela Eu vou colar Ela aqui assim Passar cola aqui Ó Passei cola aqui Assim Vou emendar A minha tirinha Assim ó Já medi ela ali Ó Ela entra e sai Com folga Do meu potinho Eu já colei Ela aqui Agora Eu vou pegar Um pedaço De EVA Vermelho E vou colar Assim A minha tirinha Assim Que vai ser A tampa Do meu potinho Passar cola Toda A lateral Aqui Do meu potinho Da tampa Do meu potinho Desse círculo Aqui E colar Assim Vai ser A tampa Do meu potinho Vai ser assim Depois eu vou cortar O excesso Que ficou Ó Aqui está Ó A tampa Do meu potinho Já pronta Aqui está O meu potinho Ó Tampadinho Já Eu tenho Aqui Uma tirinha Azul De Um centímetro Um centímetro Assim De largura E um comprimento Também bem Comprido Tem que ser Um comprimento Que dê Porque eu vou Colocar Essa tirinha Aqui em cima Ó Da tampa Aqui do meu potinho Pra fazer Um acabamento Assim ó Vou colar Agora Essa tirinha Aqui Uma tirinha Azul De um centímetro Vou colar Com cola Instantânea Também Vem com calma Devagar Só pra fazer O acabamento Aqui ó Do meu Do meu potinho Aqui Colei Chego aqui No final Cortei aqui O excesso Meu potinho Já está quase pronto Falta colar Essa tirinha Aqui Que eu vou Colar até aqui Pra poder Também tampar Essa emenda Aqui Aqui está ó Já colado Aqui E o potinho Já está pronto Aqui cabe um monte De coisa Algodão Cotonete Vou colar Esse enfeite Que eu fiz Agora aqui Que é uma boia Eu só cortei Um círculo Assim no EVA Vermelho E coloquei Uns pedacinhos De EVA azul Assim pra fazer A boia Vou colar Aqui ó Bem aqui na frente A minha boia Só passei um pouquinho De cola instantânea E colei Minha boia Esse daqui O pequenininho Ficou assim Com a boia O médio Ficou aqui Com o barquinho A vela E o maiorzinho Ficou com a âncora Vai estar tudo Lá no molde A boia O molde Do barquinho E o molde Da âncora Tudo lá No molde Direitinho Pra quem quiser fazer Com esses Enfeites aqui De ursinho Marinheiro Quem quiser fazer De menina Faça de outra cor Branco e rosa E põe outros Outros detalhes Aqui Esse é pra menino Então Agora eu vou fazer Aqui a caixinha Do meu Kit De higiene Bebê De potinho De higiene Bebê Aqui eu tenho Uma caixa É uma caixa De papelão Uma caixa De suco Que eu peguei No supermercado Quando eu fui fazer Compra lá Então Eles deixam lá As caixas Pra quem quiser E eu peguei Essa daqui Vocês podem usar A caixa Que vocês quiserem Essa é uma caixa De suco Ela era bem Mais alta Aqui ó Aqui tá A outra parte Dela aqui ó Ela era bem Mais alta Assim ó O que que eu fiz Eu cortei ela Pra deixá-la Bem mais baixinha E ela Deixei mais baixa E ela era também Mais comprida Ela vinha até aqui Assim mais ou menos O que que eu fiz Eu cortei ela assim E peguei a tampazinha Essa parte aqui do fundo E colei com cola quente Aqui assim Deixei ela menor Ela era assim Eu cortei E aproveitei Essa lateralzinha E colei mais pra cá Aqui onde eu tinha cortado Ela ficou assim Menorzinha E mais baixa Eu já forrei Ela toda por dentro Com EVA branco Que a minha caixinha Vai ser branca E agora Aqui dentro ó Eu forrei aqui Dobrei pra fora O EVA Cortei uma tira Desse tamanho Colei aqui Dobrei pra fora Cortei uma tira Comprida Desse tamanho Colei aqui Dobrei pra fora Aqui a mesma coisa Ó Colei aqui Dobrei pra fora Colei aqui Dobrei pra fora Colei o fundo Um pedaço de EVA Branco também Agora eu vou forrar Por fora A minha caixinha Eu tenho essa tira De EVA branco Ela é do tamanho Aqui da minha caixinha O que que eu fiz É uma tira toda branca Aqui ó Daqui Até aqui Eu medi dois centímetros E peguei uma caneta azul Permanente E fui fazendo uns risquinhos Assim ó Sem medir Eu não medi Qual que é a distância De um risco pro outro Só peguei a caneta Fui pondo a régua E fazendo uns risquinhos Assim ó Daqui até o fim Do risquinho Tem dois centímetros E peguei uma fita De gurguron azul E colei Ela aqui Na minha Na meu pedaço De EVA branco Fiz os risquinhos E colei Uma fita azul aqui De gurguron Só isso que eu fiz Na minha Na minha tira de EVA branco Que eu vou encapar Minha caixinha por fora Vou colar ela aqui Agora na caixa Vou colar ela aqui Na minha caixinha Essa Fiz uma pra esse lado E fiz uma outra igual Pro outro lado Aqui da caixa Assim Ó E assim Vai ficar assim Minha caixa As laterais aqui Eu cortei só EVA branco E vou deixar branquinho Mesmo Vou colar aqui E vou colar Esse outro lado Aqui na minha caixinha E vou forrar A minha caixinha Cortei em pedaço Também um retângulo Pra forrar o fundo Aqui ó Da minha caixinha Vou passar cola E vou forrar Toda a minha caixinha Por fora Só isso que eu vou fazer Agora É só mesmo Encapar a caixa Ó Ó Eu já encapei Esse lado aqui Por dentro Eu já tinha encapado Já encapei Forrei aqui O pedacinho Dessa lateral Aqui Forrei aqui Dessa outra lateral E forrei o fundo Agora eu vou forrar Vou colar Essas aqui Que eu Escolhi Pra ser a parte Das dois lados Aqui Da minha Da minha caixinha Colando com cola quente Só passando cola quente Mesmo E forrando Assim A minha caixinha Só isso que eu estou fazendo Passando cola quente De pouquinho em pouquinho E vou colando Aqui A minha Encapando aqui É a minha caixinha Vou encapar ela toda Pouquinho em pouquinho Vou encapar ela todinha Ó Minha caixa Já está toda Forradinha Forrei o fundo Forrei aqui As laterais Forrei aqui E forrei assim Ficou assim A caixinha Que vai receber O meu O meu Kitzinho De potinhos Uma grande Uma média E uma pequena Aqui está Os meus potinhos Dentro da caixinha Falta eu colar ainda O ursinho Que eu vou colar Aqui na caixa E vou colar Mais um barquinho A vela Também Aqui na caixa Para terminar O enfeite Aqui da minha Caixinha E do meu Kit Kit marinheiro Ursinho marinheiro Aqui eu cortei As peças Do meu barco Está lá no molde Também Cortei tudo Esses bolinhas Aqui não está No molde Mas é só Uma bolinha azul Com uma bolinha Branca por cima Para enfeitar E agora eu vou colar Aqui As velas Aqui do meu Barquinho Aqui Um pouquinho De cola instantânea Montar aqui O meu barquinho A vela Colar aqui Meu barquinho Já está montado Vou colar Ele aqui Na minha Caixa Vou passar Cola nele Também Ó Barquinho colado Aqui Agora eu vou montar O ursinho Para poder Colar ele Ali do outro lado Montar o ursinho Aqui eu tenho O chapéuzinho Do meu urso Eu vou colar Aqui O detalhe Aqui Do chapéu Do meu ursinho Que é azul Aqui 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 Vou colar Essas Essas Partezinhas Aqui Da orelhinha Do meu urso Esta E esta Vou colar A fuça Do meu urso Que é branca E vou colar O chapéuzinho Aqui Na cabecinha Aqui Do meu urso O bonezinho De marinheiro Dele Meu ursinho Marinheiro Só a carinha Dele Agora eu vou desenhar Os olhinhos Pintar O nariz Só pintar Assim O nariz Dele Aqui De preto Quem quiser Pode cortar Fazer o narizinho Com EVA E colar Também Eu estou fazendo O meu pintado O olho Também De preto O olho Nariz Agora vou pegar Uma caneta Permanente De ponta Fina Vou fazer Vou fazer Aqui A sobrancelha Do meu urso Meu urso Meu ursinho Agora com a tinta De tecido Tinta branca De tecido Eu vou fazer As bolinhas Aqui Do olho Do meu urso Aqui Está o meu ursinho Pronto Só a carinha dele Que eu vou colar Aqui Também Na minha caixa Aqui O meu ursinho Marinheiro Vou colar Aqui De um lado Vai ficar O barquinho Do outro lado O ursinho Fiz 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 Umas Bolinhas Brancas Aqui Na orelhinha Do meu ursinho E está Pronta A minha Caixinha Também Do meu Kit De higiene BB E está Pronto Aqui O meu Kit Ursinho Marinheiro Este É Para Menino O outro Que eu tinha Feito Era para Menino Aqui Está Obrigada Gente Fiquem com Deus Beijos E até O próximo Vídeo Vídeo